Igreja, foi um pouco mochilão, a vossa senhora Igreja, quantos são apaixonados e totalmente dependentes da presença do Rei da Glória, não sabemos como o Espírito Santo vai se mover, mas sabemos que onde existem pessoas apaixonadas e totalmente dependentes dele, algo sobrenatural acontece, então eu sempre digo isso, o que a gente viveu ontem é incrível, é maravilhoso, mas a única coisa que realmente importa é o hoje, a glória, o que nós temos agora pra oferecer para o Rei, que a gente nunca chegue de mãos vazias a Ele, e não é sobre dinheiro, não é sobre bens materiais, não é sobre riqueza, mas é sobre um coração totalmente rendido e entregue a Ele, um coração que realmente deseja mais dEle, mais dEle, mais dEle, quantos desejam isso? Aleluia, você pode erguer as suas mãos ao Rei essa noite? Pega as suas mãos com alegria no seu coração, com gratidão, Pai, nós te honramos, amamos o seu coração, amamos quem Tu és e nós desejamos a manifestação da sua glória, Pai, por isso flui o Espírito Santo, flui o Espírito Santo neste lugar. Eu vou te escolher com alegria. Eu vou te escolher com alegria, Pai, eu vou te escolher com alegria. A flor é como Tu és Entre os braços é o meu caro Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Deus foi recebida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Pela-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Aos Teus pés me entro Pois a Tua glória Quero ver Eu quero Onde eu te encontro 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 No lugar secreto Aos Teus pés me entro Onde eu te encontro 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 O Senhor é o Senhor, o Senhor é poder Tua majestade é real Tua voz em cor e eu sei Tudo que eu me quero é te ver Sem favor, sem favor Tua majestade é real Tua voz em cor e eu sei Tento-me mais junto, leva-me mais perto Hoje eu te encontro, o mundo acertei Aos teus pés entendo, por a Tua glória Quero ver Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Meu rei... Deixe o Céu Teu Meu rei... Meu rei... Igreja nas suas mãos Se a cents choque e nas noéicia da sua mão Amém, me diga Amém, meu reino Amém, meu reino Tua pra sempre Pra sempre Amém, meu reino Tua pra sempre Amém Deixe o céu descer Deixe o céu descer Eis bem-vindo Eis bem-vindo, rei da glória Eis bem-vindo Sondou Sondou Na outra Na outra Sim Na outra Na outra A menos Tu Tu me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me reto Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Deixe o céu descer Se descer Se tira 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 Tira E deixe o céu entes Tira Teixe o céu descer Quero ver E aí